Música Especializado de cidadania e direitos humanos agradecem a presença de todos no seminário de direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais em tempos de crise. Daremos início a abertura deste evento, chamando para a mesa Juliana Garcia Beloc, primeira subdefensora pública do Estado de São Paulo. Rafael Folador Estrano, diretor assistente da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutor Carlos Veis, defensor público coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública. Doutor Felipe Rortzes de Macedo Cunha, defensor público do Estado, integrante do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Passamos a palavra ao doutor Rafael Folador Estrano, diretor assistente da Escola da Defensoria Pública, para dar início aos trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de saudar a presença da Defensoria Pública Geral na pessoa da doutora Juliana Beloc, presença do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos na presença do doutor Carlos Veis. Saudar também doutor Felipe Rortzes e doutor Paulo, sem os quais esse evento não teria sido possível. Foram os grandes idealizadores e organizadores desse evento. Queria saudar também nossos colegas em estágio probatório, dar as boas-vindas ao eixo 2 de vocês, do curso de informação à carreira. Aproveitem, a escola está à disposição de vocês. Queria saudar também todos os participantes, os defensores que se inscreveram no curso, servidores e participantes externos. Desejo a todos um excelente seminário. E convido a todos também, por fim, a conhecer o site da Escola da Defensoria Pública. Lá a gente colocou todos os eventos já realizados pela escola. Tem os links para o YouTube ou para a plataforma de ensino à distância. As nossas publicações, teses institucionais. Fica o convite para vocês conhecerem. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Felipe Rortzes. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Também queria saudar a presença da Defensoria Geral, na presença da doutora Juliana, a presença e o apoio inestimável da Escola da Defensoria, que organizou esse evento e muito generosamente está colocando sobre nós o que, na verdade, foi um mérito deles de fazer com que isso acontecesse. Também a presença do coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, doutor Carlos Veis. Sem quem eu acho que eu não estaria aqui falando de direitos humanos, porque foi meu examinador de direitos humanos no concurso. Me fez estudar a matéria e passar a me interessar sobre ela. Também a presença dos palestrantes aqui presentes, do doutor Renato e o doutor João Paulo. Que em breve vão nos engrandecer com as suas falas. E brevemente, também é claro, com a satisfação pela presença dos colegas do sétimo concurso, do público externo, dos demais presentes. Só explicar a nossa ideia com esse evento. Na verdade, aqui no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, a partir da gestão do doutor Carlos nessa última composição do núcleo, foi pensado numa criação de comissões temáticas. E nós, por muita insistência do Paulo e dos demais colegas que compõem, acabamos por, entre elas, formar uma comissão sobre direitos econômicos, sociais e culturais. E, na verdade, o evento é um primeiro esforço da comissão para que a gente possa debater temas que são bastante atuais. Enfim, acho que o cronograma aqui do evento dá conta de uma ampla gama de discussões que estão acontecendo na atualidade, infelizmente a maioria delas com possibilidades de retrocesso na garantia desses direitos. E, além de realizar esse diálogo, trazendo especialistas, tanto de dentro da carreira quanto de fora, a ideia, basicamente, que me move dentro dessa comissão, e tenho certeza ao Paulo e aos demais colegas, é que a gente possa tratar, como é peculiar ao que a gente costuma fazer aqui na Defensoria com a nossa missão constitucional de proteção e promoção de direitos humanos, tratar essas discussões que, muitas vezes, são achadas como meramente ideológicas, de viés político, sob a ótica dos direitos humanos, que encabeçam uma série de obrigações, seja de natureza internacional, seja de natureza constitucional legal, regulamentar, de jurisprudência internacional, enfim, que tem que balizar as discussões que vão ocorrer sobre esses temas. Então, com muita satisfação, a gente conseguiu organizar esses dois dias de evento e estou bastante ansioso, menos como organizador, mas como espectador para os trabalhos que vão vir. Então, a partir disso, passo a palavra para o doutor Carlos Weiss. Bom dia. Bom dia, Felipe, Juliana, Estrano, demais colegas, servidores, enfim, todas as pessoas que nos dão a honra de estar aqui. O Felipe já falou realmente muito a respeito da nossa gestão do núcleo atual, da composição, enfim, as questões da divisão das comissões. E, como coordenador, eu fico imensamente feliz, Felipe e Paulo, pela organização desse seminário de altíssimo nível, por trazer para dentro da Defensoria Pública um debate que realmente é um debate de ponta, com temas atuais que mesclam a questão jurídica, mas tiram do abstrato e colocam em situações concretas. Temos palestrantes absolutamente renomados, importantes. Quer dizer, esse é um seminário que, felizmente, a escola também está registrando e que vai ficar também como referência para quem quiser assistir no futuro. outras pessoas, a gente, sem dúvida, está formando na área de direitos humanos um banco de seminários, um banco de imagens e vídeos que são referência para a educação continuada. Para mim, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, é emocionante ver isso acontecer. E eu fico muito feliz porque a Defensoria Pública precisa sempre continuar renovando os seus laços, os seus vínculos com os direitos humanos. Não basta estar prevista a defesa dos direitos humanos, a promoção dos direitos humanos, no artigo 134 da Constituição, se a Defensoria Pública realmente não abraçar diariamente essa ideia. Então, nós continuamos a reforçar a nossa identidade como instituição de defesa e promoção dos direitos humanos. E esse seminário é mais um passo importante com relação a isso e com relação ao tema. Um tema que começa a ganhar mais concretude, inclusive no âmbito judicial. As ações civis públicas começam cada vez mais a questionar políticas. E isso, para nós, da Defensoria Pública, é muito importante. Nós trabalhamos também as questões coletivas sobre a perspectiva das políticas. e na área de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que eu acho que é um detalhe importante. A Defensoria começa a se capacitar cada vez mais para a atuação na área ambiental. É muito importante que a gente tenha esse debate teórico para que possamos cada vez mais, ou continuar a ser uma instituição de ponta, também no âmbito judicial, questionando e levando a defesa dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais para as bases dos tribunais. Com isso, eu, sem maiores delongas, passo aqui a palavra para a Defensora Pública, a primeira Subdefensora Pública Geral do Estado. Obrigado. Bem, mais uma vez, saúdo a todas e a todos aqui presentes, em nome do Defensor Público Geral. É sempre, eu tenho participado muitas vezes dessas aberturas e de eventos aqui, semana passada, por exemplo, um evento que tratava do Núcleo de Habitação e Urbanismo, sobre saneamento básico. Isso dá uma alegria, uma satisfação em perceber o quanto esse espaço, que representa a Defensoria Pública, tem sido uma ilha de resistência a esse avanço da intolerância, a esse avanço de violações em todas as áreas de direitos humanos. Então, para mim, é sempre muito especial, é sempre uma honra poder saudar a todos vocês nas aberturas dos eventos que têm acontecido aqui no auditório. E daí, parabenizar especialmente aqui essa gestão do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. A gente sabe, pelo histórico do Carlos Reis, o quanto essa temática dos direitos sociais foi uma bandeira que ele sempre levantou. E a gente fica muito feliz do Núcleo se desenvolver nessa área e de se juntarem a essa ideia, colegas tão valorosos, com um novo gás aí para a gente levantar essa temática na Defensoria Pública. Colegas que já tiveram experiências importantes, lá em Santo Amaro, ainda são ações que a gente enxerga isoladamente na Defensoria, nesse campo, na área da saúde e como é importante o papel do Núcleo para congregar isso e a gente institucionalizar essa atuação de um modo disseminado por todo o Estado. Nada mais oportuno que cresça essa atuação justamente no tempo de crise que a gente vivencia, como o próprio título do seminário disse. Então, acho que absolutamente feliz essa iniciativa. Parabéns ao Felipe, ao Paulo e à EDEP por todo o apoio na organização desse evento. Queria agradecer aos nossos palestrantes. Doutor Renato Serbini Ripeiro, do Comitê da ONU para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Também aqui o doutor João Paulo, que vejo aqui, sempre com uma atuação muito exemplar e parceira da Defensoria em diversas temáticas do Ministério Público. Muito feliz também de ver aqui as caras ainda novas dos nossos mais recentes colegas e todos os demais que se inscreveram. E queria, em nome da Defensoria Geral, desejar um profícuo trabalho a todos nesses dois dias. Obrigada. Obrigada.